E olha, 218 bilhões de reais vão ser investidos em saneamento básico rural nos próximos 20 anos. 40 milhões de pessoas que vivem no campo terão água encanada e esgotamento sanitário. O programa prevê ampliar a rede de água e esgoto fora das áreas urbanas nos próximos 20 anos. A ideia é chegar em áreas rurais e em comunidades indígenas, quilombolas, empresas, extrativistas e pequenos assentamentos até 2038. Segundo o governo, ao longo de duas décadas serão investidos quase 219 bilhões de reais. Os recursos serão utilizados em ações que vão desde educação ambiental até investimentos em tratamento de água e esgoto. O programa Saneamento Brasil Rural foi elaborado pelo governo federal em parceria com estados e municípios e também instituições da sociedade civil. A coordenação do programa ficará a cargo da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde. Pretendemos chegar muito perto da universalização do saneamento básico na área rural, diminuindo drasticamente a incidência de doenças transmitidas pela água, principalmente as diarreias agudas que influenciam diretamente na mortalidade infantil. Poder fazer a solução de um problema que é imperioso para a qualidade de vida dos brasileiros é algo que nós só podemos fazer em parceria, unidos e com eficiência. O representante da Companhia de Água e Esgoto do Ceará avalia que o programa tem potencial para mudar a realidade de muitas regiões. Hoje é um marco para o saneamento rural. A partir de agora nós temos um encaminhamento, uma estruturação para que o país possa aplicar, desenvolver e investir no saneamento rural. Apoiando os que já faziam bem feito e motivando os outros estados e as outras regiões para que elas possam investir no saneamento rural. Obrigado. Obrigado.